E eu quero justamente começar fazendo o seguinte, 1940, um povoado tem início à margem direita do Rio das Almas. Não muito distante no tempo, a construção da rodovia Belém-Brasília começa logo ali, paralelamente ao rio, anunciando o que se concretiza-se em pouco mais de uma década. Era ali, em 1953, consolidado o desmembramento de Jaraguá e início da cidade de Rialma. Hoje, uma referência para a educação, advinda dali do Vale do São Patrício. Prefeito Fred Vidigal, segundo mandato, gestão aprovada, um investidor que acredita na educação. Então, eu quero começar deste papo de papo te perguntando, prefeito Fred, pega o seu microfone, por favor, e te perguntando, nós podemos dizer que o senhor é um prefeito da educação? primeiro eu quero dar uma boa tarde e agradecer a Deus pela oportunidade de estar presente em uma data histórica como essa. Eu tenho certeza absoluta que estou prefeito e estou um prefeito da educação. Sou filho de professora da rede pública estadual aposentada. E esses dias eu tive uma grata lembrança de uma também professora que recordou quando eu criança levava os bolos que a minha mãe fazia ainda antes de ser professora para vender numa escola particular de Rialma, que as minhas parceiras e colaboradoras que estão ali sabem a escola da dona Joana. Então, eu tenho certeza absoluta que sou um prefeito da educação, não só por essas memórias que estão vindo durante o meu mandato, mas também pela luta que a gente trava no dia a dia para poder fomentar a educação municipal. Rialma é um município com 71 anos de emancipação política. Nós estamos à sombra de um grande município, que está aqui, quero mandar um abraço para o coordenador regional Marques, professor Marques, que é Séris, que é uma referência, uma cidade com o maior número de leitos hospitalares em proporção habitantes do Brasil. Então, nós estamos à sombra de Séris. Então, a nossa responsabilidade, professora Márcia, é muito grande. Então, nós procuramos com pouco recurso que nós temos, porque é uma cidade de baixa arrecadação, Rialma. Nós precisamos nos reinventar. Então, dentro da educação municipal, a gente procurou formas de referência para nós mesmos. E lá eu tenho um lema, é transformar sonhos em obras. E obras não são apenas tijolos. Obras em nossas vidas é tudo aquilo que muda para melhor a nossa vida. Então, eu tenho certeza absoluta que dentro da nossa limitação, eu estou prefeito. Porque eu não sou prefeito, né? Eu estou até 31 de dezembro de 2024. E estou prefeito da educação. Eu disse, cocauzinho de Goiás. Cinco escolas. Sete. Não, dois centros de municipais de educação infantil. Certo? Parece fácil, né? Administrar a educação em um município pequeno. Mas a gente sabe, e todos nós aqui sabemos, Eunice, que a educação tem suas complexidades e dificuldades. Que não se aferem, elas não se medem pelo quantitativo, por ser um grande centro, enfim. As dificuldades existem. Os problemas emergem para muito além do calendário letivo, da realidade só das instituições. Nas suas escolas, os problemas também são cotidianos. Enfim, quais estratégias a senhora tem usado para promover a integração e a colaboração entre as diferentes unidades educacionais? Como que a senhora atua no sentido de integrar uma escola a outra? Dê o seu depoimento para que possa inspirar, já que com essa integração a senhora avisa sempre o aprimoramento contínuo, a qualidade de ensino, a realidade do município, enfim. Como a senhora usa e quais são essas estratégias? Então, primeiramente, boa tarde a todos os meus colegas, secretários, secretárias de educação que estão aqui, os coordenadores das regionais, nossa regional é a Anápolis. Aqui eu mando o meu abraço para o meu coordenador da regional, o professor Luciano, a professora Rogéria que está ali, nossa articuladora regional. E, tanto faz ter muita ou pouca escola, os problemas acontecem só numa maior ou numa menor proporção. Não, é os mesmos problemas, né, prefeito, que a gente tem com transporte, com professores, enfim, só numa maior ou menor proporção. Dentro de Cocalzinho, a gente já vem pelo segundo ano consecutivo agora, recebendo o prêmio do Alfa Mais. E não é fácil, nós, professores e secretários que estamos aqui, sabemos disso. Primeira coisa que a gente diz que tem dado certo em Cocalzinho, nossos índices têm crescido de 21 para cá, porque, primeiro, a gente tem que ter um prefeito que abraça o programa, que vista a camisa do programa, isso é o principal. E lá a gente conseguiu contagiar o nosso prefeito, Alessandro, a abraçar o programa Alfa Mais, para que ele entenda que não é um programa do governo Caiado, é um programa de continuidade, programa de Estado. E, segundo lugar, a gente tem que levar isso para a nossa equipe. Nós, secretários, temos a árdua tarefa de fazer com que a nossa equipe entenda o que é isso, para que veio e onde nós queremos chegar. Então, a gente faz um trabalho em equipe. Lá na rede, em Cocalzinho, são sete escolas. Mas, o que tem dado certo em Cocalzinho? Nós não estamos aqui, ah, por que Cocalzinho? Não, nós estamos aqui para compartilhar com vocês, colegas, secretários, porque, por exemplo, eu, Cocalzinho, eu sinto que nós ganhamos o prêmio duas vezes esse ano, porque a escola que nós somentamos foi a primeira do Estado de Goiás. Então, para nós, é muito mais, a terceira do Estado de Goiás, perdão, muito mais importante para nós é que essa escola que nós demos a mão, cresceu mais do que nós. No primeiro momento, eu cheguei para a minha articuladora, eu falei, o que acontece quando a gente ajuda alguém e alguém, né? Eu penso, o que nós estamos fazendo de errado? Mas, não tem receita. Na verdade, o que a nossa equipe fez? Foi lá, apresentou um trabalho, direcionou, nós estamos caminhando dessa forma. E, aí, eles receberam aquilo de braços abertos. E fizeram, conforme a nossa orientação. E, muitas vezes, meus colegas secretários, vocês vão te concordar comigo, que, na nossa rede, a gente tem essa dificuldade. Porque a gente tem muita gente resistente na rede, muito professor resistente. E, aí, depois eu entendi por que lá deu certo. Não é porque fizemos mágica, é porque o pessoal recebeu de coração aberto e fez da forma que foi projetado para fazer. Tanto que a escola fomentada cresceu muito mais que as nossas escolas lá do município. E o trabalho em equipe é fundamental. Não tem como. Eu tenho aqui aquelas duas moças que estão sentadinhas ali, levanta a mão, que carregam o município de cocauzinho nas costas, porque a parte pedagógica é toda delas. Então, o trabalho em equipe é fundamental. A gente precisa contagiar a rede, para que eles entendam também. Nós conseguimos contagiar tanto o cocauzinho de Goiás, que eu já fui no evento, uns dias atrás, encontrei com o governador, falei, até dia 16, governador. Nem tinha saído o resultado. As meninas falaram assim, nós não ganhávamos, hein? Falei, nós vamos sim. Porque primeiro você, secretário, tem que acreditar nisso. E não é só por causa do prêmio, não, gente. O prêmio é uma consequência. É porque a gente está crescendo. A gente está melhorando. O estado de Goiás hoje, quando alguém me faz essa pergunta, Elias, quantas escolas você tem? Eu ainda te respondi aqui, porque você já está com o script. Cocalzinho de Goiás não tem sete escolas. Cocalzinho de Goiás hoje tem onze escolas, porque nós temos três estaduais, que são nossas também. Não existe mais diferença goiana, né? Criança goiana é criança goiana. Então, nós temos onze escolas hoje dentro de Cocalzinho. E é isso que faz a gente caminhar junto e crescer junto. Perfeito. E quando a senhora diz, secretária, das resistências, algo tão comum no nosso meio da educação, mas sobre a resistência, existe a resiliência. E eu acho que a resiliência da senhora, e eu posso com certeza afirmar de todos os secretários que estão aqui presentes, é fundamental para que essa assunção da responsabilidade por outras escolas, outros papéis, sejam significativos no momento das conquistas, dos avanços, de todos os objetivos serem alcançados. Muito obrigado. Agora eu vou vir para o lado de cá, para falar com a professora Juvenilha. A regional de Rubiataba, quatro municípios, culturas totalmente diferentes uma da outra, divergência de ideias, de opiniões, de críticas, de autonomias de trabalho, são diferentes. E a responsabilidade de uma coordenadora regional de educação vai, eu tenho certeza, vai para muito além das funções inerentes a esta função principal sua. E está presente, e quando eu a conheci virtualmente, a conheci por indicação das pessoas que puseram o seu nome para compor com a gente este momento, já me disseram muito, professora, que a senhora tem uma capacidade de mediar problemas advindos de tão diferentes situações, e com a sua expertise a senhora consegue sobrepor a isto tudo. Hoje, a senhora é referência para um grupo grande de pessoas, mas eu destaco Nova América, Nova Glória, Rubiataba e Ipiranga de Goiás. Então, hoje, a senhora é nossa convidada pelo seu desempenho e pela maneira de agir nesta CREA. Como que a coordenação regional de educação, eu te pergunto, como que a regional e a senhora, enquanto coordenadora, para inspirar a todos nós, como que a senhora tem enfrentado desafios associados à gestão de quatro cidades do interior, e considerando essas diferenças, sejam elas geográficas, demográficas, culturais, enfim, como a senhora enfrenta os desafios e como a senhora consegue, com tanta expertise, se destacar nesta CREA? Nós estamos muito felizes aqui. Imagina, no meio desse povo, o primeiro lugar, mas é muito bom. Nós fomos para Rubiataba, assim, uma jovem casada, Há muitos anos atrás, normalista, com um moreno muito bonito, e eu imaginei, gente, Rubiataba, onde todas as ruas têm nome de madeira. Eu me sentia, assim, no meio de uma floresta, a floresta da paz, a floresta onde a gente acreditava saindo de um curso normal que podia até ajustar aquele monte de alunos que, na época, quando uma mulher quase não criava, tinha pouquinhos filhos, ruimzinha para criar, tinha 12, 16, E os pais levavam para a escola a cavalo, quilômetros e quilômetros. E nós crescemos vendo aquilo. Primeiro momento, nós fomos convidados para dar aula no município, no estado, uma escola pública, tinha apenas duas escolas no nosso município. E nós assumimos. Nova América, muito jovenzinha, Ipiranga de Goiás, ainda não era a cidade, era um povoado. Nova Glória, cidade pequena ainda, mas já com três escolas. E nós nos encantamos com aquele trabalho, com a educação, e o que nos faz a diferença é que eu fui envelhecendo e a cidade rejuvenescendo. Mas graças a Deus, ele nunca tirou do meu coração a paixão de acreditar na educação, a paixão de acreditar em valores humanos. Isso nunca ele permitiu morrer no meu coração. E nós fazemos esse trabalho assim. Todos os servidores da educação são extremamente valorizados. Nós não aceitamos ter a escola do pobrezinho lá naquele recanto. Pobrezinho é um político que não valoriza o seu povo e não faz uma educação de qualidade e quer viver de política às custas de um povo. O nosso aluno, ele é respeitado. Os nossos prefeitos, o senhor Fred, que esteve lá no nosso município, nossos prefeitos trabalham, reúnem conosco todas as formações aqui. Nós não engavetamos, nós chegamos, chamamos os prefeitos, os senhores secretários e repassamos os valores que nós levamos daqui. Trabalhamos juntos. Um trabalho determinado, firme. Quando alguém vem dizer que tem problema, eu gosto muito, junto com a minha equipe, de dizer, nós temos soluções. Problemas não chegam até a nós. Soluções. Nós buscamos muito na Secretaria de Educação, esta equipe que aqui está, o senhor Jaime, Gisele, toda a equipe, nós temos uma confiança imensa em cada um de vocês. Porque todas as vezes que nós ligamos, seja a hora que for, nós somos muito bem atendidos pela Secretaria de Educação. quando nós chamamos os municípios, convidamos, vem até nós. Nós precisamos de vocês, porque as vezes até ficam assim, a regional é lá, nós aqui. Eu disse, não, venha, venha ficar junto de nós, nos permita aprender com os senhores secretários, com os municípios. e nós nos sentimos também muito gloriosos, orgulhosos, quando os municípios, as escolas, permitem a coordenação regional entrar lá dentro da escola como Estado de Goiás. essa relação entre nós é muito sincera, é muito honesta. Por isso que a gente admira muito esses municípios que trabalham conosco. Uau! professora, para criadores de problemas, nós temos os geradores de soluções. Muito obrigado pela senhora ser uma geradora de solução. Isso é muito bom. Bom, professor Miguel, duas funções, um monte, mas vou destacar duas. gerir a educação de uma das mais desenvolvidas cidades do Estado de Goiás, Rio Verde, que entrega resultados muito além das expectativas e amplia a escola premiada e traz novos fomentos para a educação do Estado, gera resultados positivos. e talvez por isso, ou não somente por isso, mas com certeza um dos fatores determinantes para te dar o direito de, por merecimento, presidir a União Brasileira dos Dirigentes Municipais na Seção de Goiás e percorrer com todas as suas ideias nesses 246 municípios e em outros municípios de outras unidades federativas e ser um grande incentivador e sempre presente do programa Alfa Mais Goiás, estando a sua, empregando a sua credibilidade, investindo, acompanhando e a Undine ela se fortalece com a sua presença, com a sua maneira de atuar e de ser referência. E justamente por considerar essas expertise sua, eu começo o bate-papo contigo perguntando na sua perspectiva professor Miguel, quais são os principais desafios hoje enfrentados pela educação pública em Goiás nesse cenário e como o Cão Dine tem atuado para enfrentá-los com a sua participação, com a participação do Cão Dine dentro do Alfa Mais. Ok. Boa tarde novamente. Bom, eu queria que os secretários de educação levantassem a mão novamente, por favor. Quero cumprimentar a todos o meu amigo Gustavo, secretários, mas eu pedi para levantar a mão porque a Undine somos nós. A professora faz parte, a Undine é a união dos nossos dirigentes de educação, dos nossos secretários. Só para fazer uma parte aqui, Elias, que delícia deve ter sido seu aluno, viu professora? Não é? Essa voz cativante, o auditório percebeu o quanto a senhora deve ter deixado para muitos jovens, para muitos adultos hoje, que passaram pela sua mão. Parabéns, parabéns pela sua dedicação e pela sua maneira de ser. A senhora realmente é uma professora. e dizendo então, respondendo, Elias, essa união, o grande desafio, eu acredito, nós falamos aqui hoje, o palestrante esteve aqui, eu achei excepcional a fala, parabéns pela escolha, e você não passou pano não, realmente ele é mais do que aquilo que você falou, me tocou o coração, com situações que a gente passou a acreditar no estado de Goiás. Eu tenho falado muito, quando a gente sai em todos os municípios, como o Undine, que o Brasil é um país bonito, por natureza, um país tropical, mas cheio de problemas. Acho que vários de vocês já escutaram essa minha fala. Desigualdade, segregação, falta de oportunidade, e nós acreditamos, como você disse, em desafio, a gente acredita, como o Undine, que para todos esses problemas que o Brasil traz, que a educação é a única solução. É a única. política. E isso o estado de Goiás tem trazido, eu sempre digo à professora Gisele, e a gente conversa muito, professora, com os nossos secretários, junto, na Undine, nas reuniões, que o Alfa Mais trouxe, Elias, uma identidade, eu digo que nós retomamos, dentro do município, o porquê que existem as escolas, o porquê que nós estamos ali trabalhando nas escolas. antes do Alfa Mais, Elias, tinha, primeiro, falta de dados, um achismo, e muita fala que não pertencia realmente no nosso propósito, que é a alfabetização, que é trazer os alunos para a inclusão, que é tudo isso que a palestra, que o palestrante trouxe aqui, que é a função da escola. Mas o Alfa Mais trouxe hoje, importante dizer, professora, trouxe a vontade, novamente, a luz no coração de cada professor em sala de aula, de cada coordenação, de cada direção, da vontade, resgatou a vontade que nós temos de alfabetizar, de ensinar, de dar uma oportunidade diferente aos nossos pequenos. É isso que é onde me trata, é disso que nós falamos, é nesse lugar que nós estamos. A professora disse, é uma situação muito importante, não existe nenhum problema que você, às vezes, está desesperado que o outro município já não teve. É isso que fortalece a nossa união. Quando nós colocamos no grupo, quando nós nos reunimos, e mostramos um problema, professora, nós temos 246 que solucionam. Porque alguém já passou por aquilo e alguém já teve uma decisão assertiva e isso que fortalece essa união. Você que não está muito próximo da Undime, você que não faz parte, às vezes, ativamente, venha junto com a gente. Venha, porque é muito fácil você gerir o município com decisões quando você tem um grupo de mais 245 dizendo, Miguel, nós também fizemos assim e deu certo. Não tome decisão sozinho, tome decisão em grupo. Hoje, Elias, não existe nada que você possa fazer sozinho. Eu tenho muito esse conceito e quero agradecer, quando você disse em Rio Verde, agradeço suas palavras, mas se o Rio Verde tem hoje mostrado algum tipo de resultado, isso é feito em mais de 3 mil mãos. Todos colaboradores da nossa secretaria são empoderados desse resultado. Da menina que ajuda a gente na limpeza, do nosso orientador pedagógico, do nosso superintendente ao secretário, todos participam desse programa que faz a mudança de uma história da nossa garotada, que faz a mudança de um futuro para essa garotada. Isso é o programa FAMAS. É muito o programa FAMAS. É um lugar que trouxe para a gente o olhar com dignidade para essas crianças. O respeito, a palavra que me fugiu, professora, o respeito que nós, prefeito, secretários, políticos, devem ter com nossos alunos, com nossos meninos. Essa é a função da Undime. É trazer força, colaboração, participação e parceria. Como eu disse, a gente não faz nada sozinho. E o que a professora Fátima trouxe para o Estado de Goiás é inédito. A professora Fátima trouxe um regime de colaboração realmente fora do papel, como a Gisele falou, fora da foto. Todas as ações, eu sou muito grato à professora Fátima, muito grato à Seduc, porque todas as ações que se tomou durante esses oito anos que eu estou à frente da, ou como vice-presidente ou como presidente da Undime, todas as decisões, inclusive da lei do ICMS, foi chamada a Undime para falar, olha, o que os municípios acham disso? O que está acontecendo? Isso é um regime de colaboração horizontal. Isso faz diferença e tem feito diferença no Estado de Goiás. Muito obrigado. O retomar o porquê das escolas realmente é fundamental. Eu acho que isso faz a diferença para cada um de nós, para a nossa reflexão pessoal na função, em qualquer uma das funções que a gente tem a responsabilidade, eu acho que retomar o porquê de fazermos educação é fundamental. E é esse retomar, professor Miguel, que eu acredito que faz aumentar essa vontade no coração dos professores. E a sua contribuição é fundamental para isso. Gostei muito e anotei aqui, se nós temos um problema, podemos ter 246 soluções. Isso é Alfa Mais Goiás. Mas eu quero, vou voltar para o lado de cá, o prefeito Fred, e quando eu estava preparando o material para dialogar com o senhor, prefeito, eu fui olhar dados, eu não sou estatístico, mas eu fui olhar dados, e eu percebi que nesse seu segundo mandato, principalmente, o senhor aumentou o investimento na educação a cada ano mais, foi bem além dos 25% da obrigatoriedade, teve ano de 30, 30 e tantos por cento, um número considerável para um município que tem demandas em outras secretarias, em problemas do município. Mas como o senhor acha que esse aumento no investimento impactou diretamente na qualidade da educação na sua cidade durante, principalmente, esses últimos três anos? Bom, Elias, isso aí é um dado importantíssimo. Desde ações simples até as mais complexas, todas fazem parte de um único contexto, que é buscar investir naquilo que o professor Miguel muito bem disse, que é cuidar das pessoas, é fazer a diferença na vida das pessoas. educação é a base de tudo. Esse bordão, ele é bem antigo, mas ele é muito verdadeiro. E é uma verdade, em Realma, nós fechamos 2023 com mais de 30% no MDE, que é a educação, e 32% na área da saúde. Então, isso para nós é um orgulho muito grande. Nós começamos, por exemplo, vou citar aqui ações rápidas, mas que foram importantíssimas. na época da pandemia, eu fui inspirado por Deus e criei um programa chamado Renda Viva, que era a transferência direta de renda para a comunidade. Isso aconteceu pela dificuldade, mas eu falei, não, nós vamos fazer esse projeto e aprovar uma lei para que ele seja em caráter permanente. Então, nós transferimos o dinheiro para as pessoas cuidarem ali dentro. Só que, naquele momento, me deu um estalo. Eu falei, para aqueles que investirem esse recurso na área da saúde ou da educação, eles terão 10% a mais no mês seguinte. Era uma forma de estímulo. E aí começou. Essa era uma das ações. Aí veio, aí veio a questão do programa. Nós precisávamos incentivar os alunos. Aí eu comecei a propor. Ó, vamos levar, né, professora Gisele, professor Jaime. Eu partilhei isso já dentro da nossa reunião interna. Vamos levar esses meninos para comer pizza. Porque a situação nossa, o nosso público é tão carente que muitos daqueles alunos nunca haviam ido a uma pizzaria. É realidade do município de Realmo. Aí levamos ele lá para a pizzaria. E ali eu fui servir e relembrar os meus tempos de faculdade quando eu fui garçom. Aí eu fui servi-los. Outra ação. Muitos não tinham ido ao cinema. Vamos levá-los ao cinema. e lá eles vão comer pipoca, vão tomar refrigerante e eles vão conhecer no cinema, porque muitos não conheciam o cinema. Tudo isso vinculado ao estímulo, para que eles pudessem ter uma autoestima mais elevada e pudessem se dedicar mais aos estudos. Vamos conhecer o Parreiral. Então vamos levar os meninos para conhecer o Parreiral. Vamos abrir o gabinete para essas crianças irem mais visitar o gabinete do prefeito. E lá eu preparava o café para eles com um bolo de chocolate, que era um dos carro-chefe, e eles iam visitar o gabinete. É tão interessante que hoje, pela manhã, antes de vir para a Goiânia, eu estava na inauguração de um pet shop e um aluno da rede municipal perguntou, prefeito Fred, que dia que nós vamos de novo ao gabinete? Eu falei, amanhã você já pode ir. É o gabinete porta aberta. E por aí foram acontecendo diversas ações para que a gente pudesse, desde essas mais simples, até investimentos como, por exemplo, o projeto Cafubira, que a gente adquiriu e colocamos para incentivar a leitura. Eu gosto de pegar o livro e ler, professora. Eu gosto de ler. Eu acho que eu já fui, muitas vezes, cerceado e por isso gosto tanto. Aí implementamos, lá dentro, ações como essa. Reformas, dentro das escolas, dentro do nosso padrão. Às vezes, é tão interessante que as meninas que estão ali sabem. Às vezes, nós vamos dar bônus para a nossa equipe. E a nossa equipe troca a moto que foi ofertada para a escola em construção, melhoria na obra física dentro da escola. O tanto que o comprometimento da equipe é grande. Promover palestras, promover situações de crescimento dentro da equipe, de motivação, de conhecimento e várias outras ações que a gente fez. e fez a diferença na vida das pessoas. Então, isso é importante. Muito importante. Eu acho que o seu envolvimento de ser o prefeito da educação, de fomentar esses projetos, é que trazem à tona a inspiração dos colaboradores do município. Acho que quando a gente sente que uma criança aborda o prefeito e fala que, digo, eu vou no seu gabinete, isso é significativo para reconhecê-lo como partícipe dessa sociedade de Rialma e que ela tem o direito de exercer o seu papel. É muito legal perceber e ver isso. E eu continuo agora com a secretária Eunice. Uma coisa que me fomenta muito dentro da minha vida na área educacional é a formação continuada dos profissionais. eu acredito que por meio da formação continuada nós temos condição de inspirar professores e aumentar repertório e constituir professores sempre atualizados no sentido de garantir a implementação de políticas públicas voltadas para a educação. Aí eu pergunto para a senhora, como que a Secretaria Municipal de Educação, como que a senhora enquanto secretária tem incentivado a formação dos profissionais do seu município dentro de um contexto de recursos limitados, dentro de um contexto de um envolvimento que precisa ter da distância que existe das escolas, como que a senhora organiza isso, de cumprir o calendário sem dispensar turmas e formar professores, enfim, o que a senhora tem a deixar de exemplo de case para a formação continuada dos seus professores? Primeiramente que, primeira vez que eu vi o Fred, a gente teve uma reunião com o pessoal do Ceará, eu olhei para ele e falei, gente, eu queria que ele fosse o prefeito lá da minha cidade. Cheguei lá falando para o meu prefeito, você tem que conhecer o prefeito de Realma, mas, brincadeira à parte, o nosso prefeito, ele também é um prefeito jovem, igual você, muito participativo também. Lá em Cocalzinho, gente, o que a gente fez depois do Alfa Mais? Porque isso veio depois do Alfa Mais, que está dando certo. E aí, colegas secretárias, é uma luta que não é fácil, não é, é matar um leão por dia, os cabelos brancos que a gente adquire, a unha que você não tem tempo de arrumar, mas, o que a gente fez em Cocalzinho depois do Alfa, primeiro, nós estendemos a formação continuada da creche até as turmas de nono ano, todos os nossos professores recebem a mesma formação do Alfa Mais Goiás. Todos. Não existe um professor da rede que a nossa articuladora e a nossa formadora municipal vem aqui e a gente faz a formação lá em Cocalzinho para todo mundo. E como que a gente teve que fazer isso? Primeira coisa, os nossos professores trabalhavam de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Qual que é o tempo que esse professor vai ter de aprendizado, de formação continuada? Falei, prefeito, nós temos que fazer em Cocalzinho a jornada ampliada. O professor precisa ter tempo para estudar também. Então, hoje em Cocalzinho, eles, os nossos professores trabalham por 40, eles trabalham um turno e voltam dois turnos à tarde para o reforço para o aluno e formação continuada. Nós não temos professores em Cocalzinho hoje, mas que dobram a carga horária, trabalham de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de noite. Não temos. Então, o prefeito fez essa ação, a gente movimentou, não é fácil, porque do primeiro até o quinto ano estendeu-se a jornada ampliada em Cocalzinho, que é um desafio que a maioria dos municípios ainda não tem essa oportunidade. Graças a Deus a gente já deu esse passo aí e foi através de lei, não tem como voltar mais atrás, independente de prefeito que entre, de prefeito que saia, os nossos professores têm jornada ampliada e têm tempo para a formação continuada. Então, eu acho que isso, depois que o Alfa trouxe, foi importante. Essa chave aí que girou, porque a gente foi percebendo, até porque, era tão engraçado na rede, começou a gerar os ciúmes na rede, porque a gente fazia camiseta só para o primeiro e para o segundo ano. Tinha jantar, tinha festa, era para o primeiro e para o segundo ano. E aí, o pessoal já começava, por que tem o avental só para o primeiro e para o segundo ano? Por que tem a bolsa só para o primeiro? e aí eu falei, ó prefeito, vamos ter que investir aí 30% na educação. E a gente estendeu isso para a rede inteira, não tem mais essa conversa. Faz uma bolsa, faz para a rede inteira. Faz um avental, é para a rede inteira. Porque isso é investimento, é formação continuada, a gente está estendendo isso. Todo mundo, hoje, dentro de cocauzinho, entende o que é o Alfa+, para que ele veio, para onde ele vai, o que é o ICMS educacional, levei Jaime e Gisele lá no meu município. Eu falei, vocês têm que ir lá, meu prefeito não veio aqui, vocês têm que ir lá explicar o que é o ICMS para os meus servidores, porque santo de casa às vezes não faz milagre. A gente está lá falando, falando, Jaime foi lá com essa serenidade dele, Gisele explicou. E aí, quando a gente fala em valores, quanto que a gente vai ganhar, e aí as pessoas se animaram mais. Então, assim, hoje, tudo que eu falo lá, em qualquer reunião que eu tenho, olha o ICMS educacional. Os menininhos agora virou tudo cifrão. Tem professor que fala, não deixa aí, que é um cifrãozinho que está indo embora. Então, assim, houveram várias mudanças e a principal delas, que eu gostaria de deixar essa mensagem, porque eu sei que o nosso tempo também aqui é curto, é assim, depois do Alfa+, e eu aqui não estou fazendo propaganda, eu estou falando o que nós estamos vivenciando em Cocalzinho de Goiás. Depois do Alfa+, a chegada do programa dentro dos municípios, e primeiro eu quero ressaltar aqui que esse programa deu certo também, prefeito, porque a nossa secretária de Estado é uma pessoa que contagia, é uma pessoa que ela incentiva nossos secretários. Quem é que aqui não quer um pouquinho, ser um pouquinho Fátima Gavioli que nós secretários estamos aqui? porque a postura dela, a firmeza, a doçura também, e ela incentiva a gente a fazer, e a gente tenta fazer lá no município o que vem sendo. Nosso Estado de Goiás é o primeiro do Estado do Brasil, então a gente quer ser também o primeiro lá no município, e a gente precisa fazer isso, e esse contágio que dá da energia que ela tem com a gente, a gente faz acontecer lá no município, e depois do Alfa, gente, não existe aquilo que eu falei que dá as 11 escolas, é isso mesmo, não existe mais menino que é do Estado, que é do município, a gente está todo mundo junto, porque o objetivo é o quê? O crescimento, o objetivo é fazer o Estado melhor, e é isso o Alfa trouxe para nós. sem dúvida, e quando a senhora diz e quando a senhora diz que formação continuada é investimento, nós professores agradecemos, eu acho que mais do que benefícios de bônus, mais do que benefícios que são bons, sim, na carreira ninguém dispensa, mas a formação do professor em contexto, a formação dentro da realidade é fundamental para que os resultados se solidifiquem, para que eles apareçam, tá? E eu acredito que algum secretário pode te procurar para saber como foi essa conquista, isso não é fácil, ampliar a possibilidade do horário para o estudo é um grande desafio hoje no poder público, um grande desafio. bom, professora Jovenilha, eu já espero aquela resposta emocionada, com certeza, e quando eu elaborei as perguntas, já sabendo deste perfil seu inspirador, eu quis propositalmente elaborar algo neste contexto, quais são, que a senhora pode deixar como exemplo, como case, quais são os principais princípios e valores que guiam a sua liderança na coordenação regional? E como que eles têm influenciado a forma como as escolas são geridas nessas quatro cidades? Enfim, a senhora inspira e quais são esses princípios de inspiração? Muito respeito. dizer que educação é uma grande soma de valores. Não podemos trabalhar educação não tendo coragem de olhar nos olhos de um aluno, olhar nos olhos de um colega professor e não ter respeito pelo trabalho dele. e hoje, se me permitem, o nosso estado de Goiás. Nós temos inclusive eleito duas vezes em primeiro turno um governador que nós nunca vimos na história de Goiás. é um homem ético que respeita que nos ensina valores que trabalha que tem honra que tem brilho próprio convidou uma das mulheres mais preparadas desse país para assumir a secretaria de educação uma pasta senhores secretários que nós consideramos a mais importante que pode existir no município no estado e no país e essa mulher chegou desamarrou prefeito aqueles nós políticos aqueles nós que você vale voto transformou isso em qualidade nos convidou e a primeira proposta que essa secretária fez eu imaginei ela vai virar a educação ao avesso e será que vai conseguir depois ajustar era exatamente isso que o estado de Goiás precisava dizer vamos trabalhar não vamos empurrar essa educação que nós teremos um estado fraco o tempo inteiro anos e anos e ela teve essa coragem e ela fez a diferença conosco coordenadores e posso aqui falar em nome dos meus colegas foi um trabalho luardo primeiro lugar quando nós assinamos uma pactuação secretária nós ficamos assim felizes demais mas os goianos gostam muito de falar isso dá até dor na escadeira pensar as duas toneladas que estão sobre os nossos ombros e que nós temos que carregar porque quando nós chegamos lá na regional já tem uma lista maior ainda de trabalho que nos espera e a responsabilidade tem que ser grandiosa porque esse governo essa secretária de educação ajudou esse estado a saber que educação investe em seres humanos para não transformar as nossas crianças em pequenos robôs mas em grandes cidadãos respeitados responsáveis para assumir grandes profissões e é isso que nós acompanhamos é isso que nós tentamos trabalhar no dia a dia com os nossos municípios professor Miguel como que o Undime tem lidado com no sentido de apoiar a formação e desenvolvimento profissional dos secretários de Goiás como que como que vocês trabalham essa linha direta com os secretários olha nós temos uma uma fala que não existe nenhum município distante nós temos que chegar a todos os municípios é o que eu disse na sua primeira pergunta a gente trabalhar junto a gente achar soluções e isso é com diálogo o importante para todo o processo Elias é o empoderamento então hoje é um Dime você tem secretários representando em várias localidades em várias ações tanto no MEC como aqui no estado de Goiás porque é dessa maneira que ele se sente apropriado da Undime é dessa maneira que ele bate no peito e fala eu sou um Dime e assim dá também a liberdade de ir no grupo e falar assim olha não estou conseguindo fazer essa ação ou não sei como fazer aquela outra ação e é dessa maneira que a gente trabalha uma formação continuada é assim que a gente tem conseguido Elias decisões assertivas repito novamente quando a gente quando a gente diz no município olha é dessa maneira que nós vamos seguir e alguém questiona mas por que é assim? porque todos estão fazendo dessa maneira e o município tal, tal já fez e deu certo então você com essa fala você consegue gerar confiança não é uma coisa que saiu da sua cabeça não, é uma coisa que foi discutido com vários secretários com um grupo e de pessoas que realmente como a professora disse agora que tem uma lista todo dia que chega ali na secretaria tem lá uma lista de muitos problemas e que cada dia consegue resolver esses problemas para que a educação funcione eu queria fazer uma parte Elias em relação ao programa Alfamais que ainda ele não chegou na sua totalidade principalmente na importância do Alfamais e vai chegar agora qual é o dia Gisele? dia 3 do 23 vai chegar agora agora fecha o ciclo porque ainda prefeito Fred eu acredito que não está ainda bem claro essa ação do nosso governador que foi eu brinco com a Gisele que foi um hobby porque isso aconteceu quando Elias falou assim Miguel falou do ICMS Miguel fecha um pouco a cara mas não é isso é porque o governador entendeu que se não fizer para todos não adianta um município ou outro município ter uma qualidade de educação e o outro uma qualidade que não por incompetência do município mas por falta de financiamento o ICMS educacional é mais ele vai além ele vai além eu digo no sentido de olhar todos os municípios e dar a mão para aquele que mais precisa Rio Verde uma cidade grande que tem um recolhimento grande de ICMS perde mas Goiás não perde e eu sou goiano nós somos goianos isso isso a gente tem que tirar novamente professor o chapéu para o nosso governador porque soube articular soube mostrar a importância da educação e eu gosto de dizer muito isso tirou do discurso tem um secretário amigo nosso de Cruz o Raí do lado do Ceará que ele fala olha é importante você passar para a sua equipe muito mais os ensinamentos pelas costas o que ele quer dizer pelas costas aquilo que você nem falou mas as pessoas viram na sua atitude e o estado de Goiás ensinou muito sem falar para os municípios o estado de Goiás junto com com Gisele junto com Fátima Gavioli liderado pelo nosso governador mostrou deu exemplo a ser seguido como a professora disse agora todos nós queremos sim olhar o Instagram da nossa secretária Fátima e olhar o que ela está aprontando agora teve um dia professora que eu fiz uma homenagem aos meus professores do município não sei se foi dia dos professores algum dia especial e a Fátima mandou falou professor gostei muito da sua homenagem e eu disse copiei da sua e foi exatamente isso vi a homenagem que ela fez achei bacana e fiz parecido então é essa troca de exemplos bons que vai fazer diferença mas como eu estava dizendo prefeito a hora que os prefeitos entenderem que ICMS da educação e não é da educação isso que é importante porque não é uma verba vinculada não é Gisele a educação é uma verba que o prefeito vai usar prefeito Fred onde quiser mas para ele fazer o asfalto para ele fazer iluminação para ele fazer o ginásio precisa 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 agora que ele olhe para a educação e ainda os nossos 246 prefeitos não entenderam isso muito claro como a professora já entendeu olha um garotinho não deixa embora não porque uma das coisas que talvez vocês não entenderam agora na proficiência não é professor Gisele poxa aconteceu isso em Rio Verde dou um exemplo aqui uma escola teve uma proficiência maior que a outra premiada e não foi premiada Elias nós futricamos todas aquelas fórmulas todas lá e achamos poxa naquela escola não teve 100% de participação uma 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 fórmula Gisele eu dou parabéns eu sei que você trabalhou nessa fórmula e fez e puxou e esticou é perfeita em relação a equidade isso ainda o Saeb tem que correr atrás e ver como é o estado de Goiás porque 100% de participação nós precisamos que todos façam essa prova nós precisamos entender como é que está o nosso o nosso município a nossa sala a nossa escola o nosso estado e digo se eu puder deixar um recado a vocês que não ganharam ou que ganharam ou que são ajudadas a grande importância desse programa é o que nós nunca tivemos antes a gente ter conhecimento de como na realidade a sua rede está e onde com a pactuação professora onde nós queremos chegar vou falar um clichê em relação a vocês todos já leram Alice País das Maravilhas para onde nós vamos professora se você não sabe para onde quer ir qualquer caminho serve e o Alfa Mais não o Alfa Mais trouxe estádio Goiás vai chegar aqui independente aonde você estiver nós vamos nos dar as mãos e nós vamos no caminho certo essa é a grande a grande motivação que eu vejo no Alfa Mais e são são essas suas palavras que coroam o programa no sentido de empoderar cada secretário que está aqui cada gestor cada pessoa responsável pelo seu papel eu acho que dá tempo de mais uma pergunta a gente tinha elaborado mais né mas em razão do tempo e respeitar as pessoas que tem que voltar para as suas cidades mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta na perspectiva do que a gente espera eu estava fazendo as contas aqui tem mais sete meses prefeito sete oito seis meses sete meses é por aí mas seu legado está plantado eu acho que a sua história foi consolidada nesses oito anos de gestão mas a cidade de Realme eu acredito que ela espera sempre vir algo que vai contribuir com a cidade a respeito da educação e no futuro breve de continuar a promover este crescimento a excelência da educação pública da sociedade considerando todas as lições aprendidas pelo senhor enfim o que o senhor espera neste final da sua gestão do Alfa Mais Goiás e da perspectiva da educação em Realme bom quero pegar um gancho no que o professor Miguel disse para poder falar o programa Alfa Mais ele veio e nos motivou a buscarmos fazer um raio x da nossa educação isso é uma realidade porque muitas vezes eu sou um prefeito que influencio pouco nas decisões da equipe de trabalho eu crio situações e levo para eles para eles executarem o governador Ronaldo Caiado foi um grande inspirador junto com a secretária Fátima Gavioli o primeiro evento que eu fui e que eu vi o material que o governador estava oferecendo para os alunos aquilo me inspirou a gente já ofertava por exemplo uniformes e qual é a perspectiva que eu pensava bom a gente está fazendo isso aqui a gente ofertava às vezes alguns kits escolares para crianças mais necessitadas enfim a gente agia mas a execução era pequena então nós tínhamos que ter uma perspectiva maior e o dinheiro era pouco aí o que nós fazíamos nós precisamos economizar não para deixar de gastar mas para investir mais por exemplo fizemos uma ação eu havia criado um programa eu sou cheio de criar programas criei um programa chamado aquecer que era fazer cobertores para complementar os cobertores da OVG e fazer agasalho para as pessoas para complementar o que a gente ganhava de doação e como que eu fiz eu comprava licitava e comprava matéria-prima e coloquei as costureiras lá do serviço de convivência para fazer aí de repente eu falei opa não vou mais licitar uniformes vamos fazer para todo mundo lá dentro aí eu economizava 50 a 60% do valor licitado para poder investir mais aí a perspectiva começou a melhorar porque sobrava um pouco daquele dinheiro para investir em outras coisas aí nós criamos situações onde a gente tinha saldo então aí eu falei opa peraí precisamos de mais coisas aí criei um programa dentro da inspiração que veio do Alphamais que para mim eu acho que vai ser o grande programa o grande legado da oportunidade que eu tenho de estar prefeito que é o programa acolher o que é esse programa acolher nós conversamos entre quatro paredes lá na nossa reunião interna é um programa para cuidar inicialmente foi inspirado pelas ações do AEE que é cuidar da questão da inclusão eu criei esse programa peguei uma psicopedagoga e coloquei ela para diagnosticar os problemas que nós tínhamos já diagnosticados dentro do AEE para que eu pudesse fazer uma intervenção ainda maior nessas crianças que são portadoras de necessidades especiais criei o programa acolher o que que é sair de dentro da escola inicialmente e ir para dentro da casa das pessoas fazendo obras físicas de acessibilidade porque muitas vezes essas crianças num grau de dificuldade que é cada uma particular elas não conseguiam ir à escola estava havendo uma evasão urbana dentro da escola então vamos lá fazer rampa de acesso vamos lá melhorar com cadeira de roda vamos lá fazer banheiro vamos lá colocar barra de locomoção dentro dos banheiros vamos lá colocar a equipe do AEE mudamos coordenação vamos lá colocar para trabalhar e o programa ganhou uma perspectiva diferente nós tivemos que sair do âmbito das crianças que foi criado para isso dentro da rede municipal porque apareceram portadores de necessidades especiais de média e alta idade então a perspectiva futura associada a programas que eu tinha criado como bolsa universitária municipal como auxílio para estudantes da área da saúde onde a prefeitura como se fosse um FIES ela financia e ela não recebe dinheiro de volta ela recebe prestação de serviço na área da saúde o bolsa universitária municipal atinge qualquer um que sai para estudar em qualquer situação de faculdade ou universidade então a perspectiva foi criada e o programa acolher veio de encontro a uma outra situação o que que nós estamos fazendo agora iniciando uma obra uma grande obra onde essas crianças como se fosse um contraturno eu não sou professor a gente vai buscá-los em casa e vai levar para esse centro que eu comecei agora lá vai ter fisioterapia fonoaudiologia psicopedagoga e fisioterapia para que a gente possa levar essas crianças para o contraturno municipal então essa é a grande perspectiva de um futuro para a educação associada a parceria aonde eu volto a falar da inspiração do governador Ronaldo Caiada e da professora Fátima ontem antes do feriado eu recebi a diretora e a coordenadora do colégio estadual Rui Barbosa e eu ofertei para as duas escolas estaduais a oportunidade deles levarem alunos que estivessem em uma situação de destaque não com relação apenas a nota mas de trabalho de motivação e lá eu ofereceria eu não posso oferecer muito porque o município é um município com pouca arrecadação mas eu ofereceria em parceria município e estado estágio remunerado porque muitas dessas pessoas elas estudam e trabalham seja a noite ou seja de dia elas trabalham para ajudar a renda familiar e eu ofertando o estágio remunerado eu posso trazê-los para dentro da vocação então lá eu direciono a vocação é saúde a vocação é educação a vocação é social ela vem estagiar e receber 650 reais por mês do município trabalhando já na área que ela já se encontra em estágio de inspiração profissional então essa é a perspectiva grande legado sem dúvida também Eunice e as perspectivas para este futuro breve da educação na cidade de Cocalzinho e os planos da secretária todos estão aqui estou esperando o dia 23 não fala para os prefeitos que eles podem gastar esse dinheiro não Miguel porque lá em Cocalzinho vai ser investido tudo na educação mas na verdade é realmente essa perspectiva essa expectativa porque esse ICMS educacional vai só fazer com que a gente desenvolva aquilo que a gente tem pensado aqui para a educação que é a valorização dos nossos professores dos nossos servidores a gente criou em Cocalzinho muita coisa depois do Alfa que não dá tempo de falar aqui para você ter ideia hoje a gente criou a função busca ativa porque a gente foi entender lá o que é que faz receber esse prêmio qual que é a conta o que é feito então assim a gente foi buscar entendimento nisso para ver que ações a gente podia fazer dentro da secretaria então hoje toda escola tem um profissional contratado pela educação para fazer a busca ativa para ligar para visitar e assim esse ICMS muitos prefeitos Fred diferente de você mas muitos prefeitos não entenderam ainda estão aí talvez depois do dia 23 vão entender a importância do ICMS educacional e esse ICMS para uma cidadezinha pequena igual ao Cocalzinho vai fazer muita diferença nós já temos lá a minha equipe tudo planejado por isso que não vai dar para o prefeito usar onde ele quer pelo menos esse primeiro porque nós já temos lá tudo mapeado o que nós vamos fazer e muitas coisas vão ser feitas votadas lá na câmara porque não é uma coisa do prefeito agora o nosso prefeito está indo para o segundo mandato agora mas a gente tem que deixar isso para o município é uma ação que tem que ficar independente de quem seja o secretário de quem seja o prefeito essa valorização dos professores dos profissionais porque quando a gente fala dessa valorização com esse recurso é possível porque não se faz nada sem dinheiro gente a gente sabe que não faz é muito difícil então assim os planos futuros é mais investimento na educação é chegar para facilitar a vida do professor dentro da sala de aula esse objetivo maior com esse recurso que cocauzinho vai ganhar uma boladinha boa a gente já fez os cálculos lá o prefeito está sorrindo porque ele já sabe mais ou menos a média de quanto que a gente vai receber de ICMS educacional e esse dinheiro vai sim fazer a história de cocauzinho é uma grande diferencial para nós nós estamos aí com tudo aqui na cabeça já do que fazer que bom ainda em tempo nós estamos com o tempo um pouquinho estourado mas eu faço questão de ouvir com muita atenção e respeito também essas perspectivas futuras professora para a sua gestão para as quatro cidades a qual a senhora coordena o que a senhora tem a dizer deste breve futuro e dos seus êxitos na regional muito bem nós queremos muito que o pedagógico que a gente vê assim que é a coluna vertebral que é o cérebro que segure essas escolas trabalhe com essas escolas cada momento que um aluno nosso tem sucesso na escola estuda muito aparece mesmo quem é o melhor hoje o melhor aluno tem que ser destaque e ele não fica sozinho os outros vão olhando e caminhando juntos e nós gostamos muito como estamos reunidos aqui senhor Elias doutor Elias dá vontade de levar esse povo para Rubiataba é tão bom essa fala tão agradável essa fala eu estava dizendo aqui com o professor olha como a gente aprende é uma verdadeira aula isso aqui pena que as pessoas vão embora e não tem esse contexto para escrever no final da agenda de hoje a importância que foi isso aqui e o nosso crescimento o crescimento de cada família o buscar de cada família a responsabilidade de ver um filho formado trabalhando isso aí prefeito que o senhor está fazendo tenha certeza a sua maior remuneração é uma bênção de Deus o senhor está construindo construindo famílias construindo talentos que jamais esquecerão do senhor é assim que a gente forma seres humanos gente qualidade é esse o trabalho que nós admiramos buscamos e queremos muito ter nas nossas cidades na nossa regional professor Miguel eu estendo a pergunta para o senhor também nessas perspectivas deste final de gestão de ano de ano letivo de ano de gestão e o que o senhor pretende junto a um DIMI quais as perspectivas desse futuro breve da um DIMI com relação a educação e a Alfa Mais olha como perspectiva como eu disse a educação tem que ser continuada se hoje a gente tem o Ceará como exemplo prefeito é porque lá foi uma política pública as coisas continuaram então o que nós estamos fazendo aqui hoje que o governador a equipe do estado nos alertou o Ceará fez há 20 anos atrás importante Elias eu eu tenho como perspectiva que a escola hoje está vendo a necessidade porque lá na em Marte no Brasil não acontecia mas em Marte acontecia muito de toda a responsabilidade da educação ser colocada sobre o professor do quinto ano então o professor do quinto ano tinha que ser o mago da educação porque as coisas vinham sem acontecer sem prestarem atenção sem dados e lá no quinto ano o professor tinha que fazer todo o movimento e isso estagnava porque sempre ia chegar aquele aluno com dificuldade então a minha perspectiva e a minha vontade é que o programa continue independente das pessoas é maior que a gente isso o que nós estamos tratando aqui hoje é mais do que Miguel é mais do que secretários é um respeito que nós devemos ter na nossa nação porque é através das nossas crianças que nós podemos mudar essa nação eu acredito muito no que eu falei no início a educação é a única solução para tudo que nós enfrentamos e eu queria dizer muito se ainda me sobrar alguns segundos é que a escola comece a entender e não faça novamente que nós fizemos por anos a fio prefeito de jogar a responsabilidade para o quinto ano para o nono ano que não faça isso agora no segundo porque o professor do segundo não vai ser mágico de alfabetizar de fazer aquele garoto ler e escrever e olha com oito anos nós não estamos falando com cinco com seis com sete com oito e a média nacional Elias que nós já falamos que iria acontecer isso há dez anos no plano nacional é cada dez meninos a cada dez meninos quatro um leem quatro estão lendo e escrevendo isso é um absurdo para essa nação e o estado de Goiás com pouco tempo com pouco tempo de alfamais com pouco tempo dizendo que olha a educação realmente importa nesse estado a educação aqui é levada a sério hoje a cada dez meninos oito leem e escrevem e o que eu gostaria o que eu gostaria de deixar como legado não sei se no final a gente não sabe se continua mas a educação tem que continuar e a perspectiva é que na educação que nós não trabalhamos com não trabalhemos com números porque nós temos crianças pessoas que tem um futuro se a gente coloca como eu disse 90% poxa o estado está muito bem 99% mas sobrou um professor sobrou o João a educação a gente tem que trabalhar com pessoas nós temos que fazer também o João ler e escrever e o programa Alphamai está trazendo isso pra gente hoje quando eu chego na minha rede em cima da minha mesa tem de cada escola que eu peço pra colocar em cima da minha mesa quais são os meninos hoje segundo ano que estão com dificuldade eu vejo lá João, José, Maria porque até chegar na minha rede o professor viu o coordenador viu o diretor viu a parte da secretaria toda lá da orientação viu então nós conhecemos hoje quais são as crianças que precisam de uma mão que precisam de uma ação diferenciada isso é equidade e pra finalizar eu sei que está tarde mas não esqueçam não esqueçam faz parte desigualdade racial e social pensem nesses meninos porque nós temos um racismo funcional que é o pior em relação a gente entender essa desigualdade é aquele que a gente acha que não existe precisamos trazer os meninos de diferentes raças diferentes níveis sociais porque olha pra finalizar nós somos nós somos diferentes e ainda bem né gente a pessoa se fosse todo mundo igual que o chatice nós somos diferentes mas vamos entender que nós não temos nenhum aluno desigual um abraço a vocês que a gente tem um bom retorno bom depois eu quero ver nas avaliações o que vocês acharam desse nosso formato mas eu ficaria aqui horas conversando com esses meus convidados cada um dos que estão aqui e dos que tiveram que se ausentar desempenham um papel fundamental nessa jornada que é o Alfamares Goiás que nós possamos ser líderes visionários e que nós possamos assumir este lugar nos nossos próximos encontros hoje eu tive a honra de receber o prefeito Fred secretário Onísse coordenadora juvenilha e professor Miguel eu tive a honra de recebê-los como eu terei a honra de receber nos nossos próximos encontros qualquer um de vocês que tem essas essas emoções de cuidar de zelar do outro de serem líderes e fazerem educação no estado de Goiás em nome da secretaria de estado da educação em nome da professora Fátima Gavioli da nossa superintendente Gisele primeiro eu quero agradecer especialmente a esses meus convidados e dizer que para o meu currículo hoje eu recebi uma aula de gestão eu recebi uma aula de dedicação eu recebi uma aula professora juvenilha de emoção isso faz parte da vida e a cada um de vocês que permaneceu até agora eu desejo um excelente retorno e que nós possamos em breve nos reencontrar e continuar levando a educação do estado de Goiás para o primeiro lugar neste país muito obrigado a todos um abraço e bom retorno